O assunto de hoje é de interesse de todos os brasileiros que utilizam gás de cozinha. Não se deixe enganar, não existe gás bom ou gás ruim. Existe gás no peso certo e com preço justo. E quem produz o gás é a Petrobras. Em Nanuque, Minas Gerais, o gás barateiro é representante da Ultragás. E nessas imagens você pode ver o processo de envase do gás em botijões chamados P13. Isso significa que o gás contido nele deve pesar exatamente 13 quilos, descontando o peso do basilhame que vem sempre gravado nele. Uma outra curiosidade que muita gente ainda não sabe é que o gás GLP não tem cheiro. E por questão de segurança, é colocado um gás com cheiro para percebermos vazamentos. Ah, os botijões também tem prazo de validade, viu? Se gostou do conteúdo, deixe sua curtida e compartilhe. Mas se seu gás estiver acabando, peça sua recarga no gás barateiro de Nanuque. Seu gás no peso certo e com preço justo. Em dois endereços para melhor lhe atender. Em dois endereços para melhorar